Gerenciamento de risco é a capacidade de minimizar as perdas e manter patrimônio a salvo ao longo do tempo. Falar de gerenciamento de risco no mercado de criptomoedas, um mercado que por si só já é considerado super arriscado, pode parecer uma pirotecnia. Mas se você seguir essas dicas que a gente vai te contar nesse vídeo, aí você vai poder se preparar para qualquer coisa que possa dar errado no mercado cripto. Aproveita e solta o like aqui no vídeo para que eu saiba que você curte esse tipo de conteúdo e assim a gente possa produzir mais esses vídeos para você. O Bitcoin é considerado muito arriscado pelo mercado tradicional. Mas a gente fica se perguntando, arriscado em relação a quê? Bitcoin está rodando há quase 12 anos sem parar. É a rede mais segura e descentralizada já criada. É uma proteção também contra a inflação e a desvalorização das moedas governamentais. Ele possui características totalmente distintas dos ativos tradicionais. E essa é justamente a fortaleza do Bitcoin. Ser diferente de tudo e ser mais resistente que tudo. Com a taxa Selic a 2%, o Tesouro Selic, um investimento considerado super seguro e com pouco risco pelo mercado tradicional, já está com rentabilidade real negativa, perdendo para a inflação. Gerenciamento de risco é também não pecar pelo excesso de conservadorismo na hora de investir e acabar perdendo o poder de compra ao longo do tempo, deixando passar oportunidades de retornos exponenciais como o Bitcoin. Dito isso, bora falar das principais estratégias de gestão de risco quando se aporta em Bitcoin ou até mesmo em outras criptos. O primeiro ponto é planeje. Não adianta você querer se proteger de todos os riscos que eu vou falar aqui nesse vídeo se você não tiver um plano de ação, uma rota de fuga. E se você fizer um plano e seguir ele direitinho, você diminui e muito os riscos de perder dinheiro. E aqui entra o seguinte, desenvolver múltiplas fontes de renda, não depender de um único emprego, desenvolver habilidades que possam ser um plano B, construir a sua segurança financeira aprendendo você mesmo a investir o seu dinheiro e a rebalancear a sua carteira. Pode parecer um monte de coisas, mas a gente está aqui para te ajudar a estruturar esse plano. Surgem às vezes algumas dúvidas sobre eventos que poderiam acontecer com o Bitcoin. E eu vou falar aqui para você agora um pouco sobre qual a probabilidade desses cenários acontecerem e como se proteger deles. Evento, crash do mercado, risco, provável, impacto, significativo. Você não está investindo em Bitcoin em 2021 porque é um ativo estável e porque todos os economistas acham que ele é um ativo tranquilão de ser na carteira, né? Você está comprando Bitcoin porque ele é um ativo revolucionário, uma proteção contra a inflação, um seguro contra o sistema financeiro tradicional e que está em fase inicial de adoção e que pode cair 60%, assim como também pode subir 300% no mesmo ano. Foi o que aconteceu nesse ano, agora em 2020. Em março, o mercado financeiro passou por um crash em que todos os ativos desabaram. Bolsa, ouro, fundos e até o Bitcoin. Mas ele foi o ativo que respondeu mais rápido e melhor se recuperou. Mas como se proteger? Não invista se você não entende como esse mercado funciona. Você vai ficar tentado a vender com prejuízo para tirar logo o seu dinheiro da oscilação. Além disso, fazer DCA, Dollar Cost Average, ou seja, preço médio, ajuda você a não ficar tentado a comprar na alta, vender na baixa e perder dinheiro. Evento, o código do Bitcoin ser quebrado ou a rede atingida por um ataque hacker. Risco, quase impossível. Impacto, morte irrecuperável do Bitcoin. O Bitcoin já foi atacado pelos melhores hackers do mundo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, por mais de 12 anos. Se seu código fosse falho, provavelmente alguém já teria conseguido derrubar a rede. A criptografia do Bitcoin, as regras do protocolo, o alto grau de descentralização e de energia necessária para derrubar a rede tornam o Bitcoin quase que uma força da natureza. Ele é imparável e evolui rápido. Um ataque hacker precisaria invadir todos os computadores que possuem cópias da rede Bitcoin e destruí-las, o que é uma missão praticamente impossível. Mas como se proteger desse risco? Não invista 100% do seu patrimônio líquido em Bitcoin. Dimensione a exposição que é confortável para você. Evento, exchange hackeada. Risco, possível, já aconteceu em algumas exchanges ao redor do mundo. Impacto, depende. Todo o sistema digital está sujeito a ataques. Nosso computador, celular, nosso banco, até o TSE sofreu um ataque hacker esses dias. As exchanges cripto são plataformas online que negociam criptomoedas e também podem sofrer ataques hackers. A questão aqui é se as plataformas tomaram as precauções de segurança adequadas contra esses ataques. Isso depende de cada exchange fazer a sua parte. A gente utiliza o mercado Bitcoin, que é uma das 20 exchanges mais seguras do mundo, segundo a Blockchain Transparency Institute. Eles avaliaram vários parâmetros e colocaram o UMB entre as top exchanges no quesito segurança e transparência. Lembrando que você também é responsável pela segurança cibernética. Se você foi hackeado, a responsabilidade também é sua. Cuide das suas senhas. Não escolha senhas fracas como 1, 2, 3, 4, 5 ou, por exemplo, a sua data de nascimento. Ative o 2FA, que são os dois fatores de autenticação. Não abra e-mails pedindo para atualizar ou reativar a conta sem verificar se não é um e-mail falso ou de pessoas maliciosas querendo roubar seus dados e acessar sua conta. Tanto quanto as plataformas, você também é responsável pelas suas criptos e pela sua segurança cibernética. Outra forma de se proteger do risco das exchanges é manter as suas criptos em uma carteira sob a sua custódia em uma cold wallet. E nesse caso, o cuidado com as suas informações precisa ser ainda maior. Aprenda a cuidar das suas senhas e chaves. Nesse mundo cada vez mais digital, você não vai se livrar de assumir a responsabilidade pelos seus dados. Quanto antes você começar, melhor. Evento Proibição governamental Risco Possível Impacto Depende Os governos acabarão mais cedo ou mais tarde regulamentando as criptos. Até porque eles estão planejando lançar as suas próprias moedas digitais. As CBDCs Central Bank Digital Currencies. Mas o mais fascinante disso é que eles não podem impedir ou controlar totalmente as moedas descentralizadas como o Bitcoin. O que eles podem fazer é afetar as rampas de entrada e saída. Ou seja, as empresas que negociam esses ativos. Além disso, proibir torna o Bitcoin ainda mais escasso. O que aumenta tanto o preço quanto a demanda. Toda vez que um governo de algum país proibiu o Bitcoin, o preço dele disparou naquele país. Aconteceu isso na China, na Venezuela, na Arábia Saudita e na Índia. Por isso que ele é considerado um ativo antifrágil. Tentar proibí-lo é deixá-lo ainda mais forte. E como se proteger disso? Planeje por décadas, não meses ou anos. E isso serve pra todas as classes de ativos da sua carteira. Investir é pra longo prazo. Evento. Você envia moedas pra um endereço errado. Risco, provável, impacto. Depende de quanto você enviou. Se na hora de você enviar suas criptos pro seu endereço de hold e você digitar o endereço errado, suas criptos desaparecerão pra sempre. Se você enviar Bitcoin pra um endereço Ethereum, por exemplo, ele desaparecerá pra sempre. Como se proteger disso? Evite digitar endereços manualmente. Prefira copiar e colar o endereço de destino ou escaneie o QR Code. Se você estiver enviando do celular pro desktop do seu computador, envie o endereço por e-mail pra você mesmo, copie e cole. Sempre verifique várias vezes antes de enviar. Verifique os primeiros 5 caracteres do endereço, alguns caracteres no meio, depois os últimos 5 caracteres. Pra transações grandes, sempre faça uma transação teste e certifique-se de que você vai receber ela antes de enviar um valor maior. Evento, perder suas chaves privadas. Risco, provável, impacto, hippie dos seus fundos. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Se você custodiar, guardar suas chaves privadas e perdê-las devido a um backup ou armazenamento impróprio, seu dinheiro se foi. Ponto final. Como se proteger disso? Faça a backup adequado dos seus dispositivos, das suas chaves privadas, das suas seeds e guarde num lugar seguro. Não guarde as suas chaves privadas no seu computador, no Google ou no Dropbox ou em qualquer dispositivo que fique ligado à internet. Se deixar suas criptos nas exchanges tem risco, não saber guardar as suas próprias chaves privadas também tem. Aprenda a guardar enquanto você acumula satoshis nas exchanges até você se sentir seguro para sacar e começar a gerir a sua própria segurança. Evento, caiu no papo de uma empresa que gerencia criptomoedas e faz 15% por mês garantido. Risco, alto. Impacto, grave. Se você suspeitar de gente que te oferece algo que parece pirâmide, com rentabilidade garantida, com imagens de ostentação e ladainha motivacional, por santo satoshina, não entra, você sabe que coisa boa não é. Como se proteger? Passe longe. Ou você vai perder dinheiro ou vai ajudar picaretas a tirarem dinheiro de outra pessoa. Em poucos meses, essa galera vai estar no chilindró e você vai ficar aí com vergonha de ter participado disso. Evento, compra várias criptos achando que vão bombar igualzinho o Bitcoin no longo prazo. Risco, alto. Impacto, depende. No mercado financeiro tradicional, o gerenciamento de risco envolve ampla diversificação. E esse é o pega-ratão das criptos. Mas no mercado cripto, diversifica demais, pode significar colocar o seu dinheiro em projetos que estão fadados ao fracasso. Por isso, não coloque todo o seu patrimônio em shitcoin, criptos com baixa liquidez e que não tenham um projeto sólido. Percebe que gerenciar risco não é nada mirabolante. É aplicar os conceitos de segurança na hora de comprar, armazenar e transferir suas criptos alinhado à sua estratégia de aportes e perfil investidor. O maior risco é você não entender o que está fazendo e deixar a emoção guiar as suas operações. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E até a próxima. Tchau.